O que está sendo dito e pra quem? A partir desse tema, o Festival Ninja reuniu influenciadores de diversos perfis, os porta-vozes das novas pautas nas mídias sociais. Olha, Mari, eu acho que o engajamento é a forma como a gente se comunica com esse público, a forma que a gente coloca o nosso conteúdo e a nossa verdade em pauta. Porque não adianta nada você ter lá 500 mil likes e não ser uma pessoa que representa, não ser uma pessoa que passa uma mensagem, que não ajuda a pessoa na sua construção, como ser humano, como se posicionar politicamente, se posicionar na vida. Então, eu queria saber primeiro qual é a importância de ser uma influenciadora negra que utiliza essa ferramenta de mídia como profissão, como fonte de renda, e falar não só sobre racismo, mas sobre assuntos de sua preferência, o que você quiser e você sentir liberdade pra falar. Bom, a importância é poder ter autonomia no que eu vou falar, ter um contato direto com o público, saber quais são as demandas desse público e o que eles mais necessitam. Então, eu tenho um contato muito horizontal ali, sincero. E, principalmente, também ser essa famosa representatividade, que é uma palavra que está tão famosa, mas ela é muito importante mesmo. E ter uma responsabilidade de estar produzindo questões raciais, né? Trazendo essa pauta pra pessoas que são leigas no assunto e querem aprender, e tanto pra pessoas que, de certa forma, sofrem de opressões na escola. E aí eu tô falando de meninas muito mais novas, né, que eu, assim, que não entendem muito como que funciona toda essa questão. E quando elas veem alguém lá falando sobre isso, eu consigo educá-las pra elas lidarem com esse debate fora ali do ambiente virtual. Eu queria saber também como não deixar a pressão da militância te afastar dessa luta. Olha, que pergunta difícil! Assim, é... Eu bloqueio muita gente, eu, assim... Eu bloqueio as pessoas que têm acesso a mim pra me proteger, sabe? Porque, assim, o que acontece é... Nós, pessoas negras, nós somos adoecidos pelo racismo, sabe? A gente precisa fazer terapia. Pessoas LGBT também. E a gente tem muitas feridas. Então, assim, a gente tem que estar bem antes de interagir com o outro. Senão a gente acaba propagando um ciclo de ódio, de violência. Então eu tento proteger minha energia, sabe? Pra poder estar bem mentalmente. Porque ser criador de conteúdo não é fácil, sabe? Assim, a gente tem que lidar com muita pressão, com uma demanda muito grande pra que a gente seja o herói que nosso seguidor quer que a gente seja. Sendo que a gente não é um herói. Nós somos apenas pessoas compartilhando nossos pensamentos. Inclusive, estou lançando, lancei ontem, um guia chamado Como Crescer. Que ensina como crescer de forma saudável na internet. Porque, principalmente, quem cria conteúdo de militância tem esse desafio, né? Como crescer sem perder a saúde mental, sem enlouquecer, sem se matar. Porque é uma coisa cada vez mais recorrente entre criadores de conteúdo. Então, eu queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. E eu sou Mariana Martins, geratamente da nave coletiva do Mídia Ninja para o TJ da Correjosa.